Os gentios eram, de um ponto de vista moral, um pouco inferiores aos judeus. Mas havia, presente nos corações dos gentios mais nobres, um solo abundante de bondade natural e de potencial de afeição humana, no qual era possível a semente do cristianismo germinar e produzir uma abundante colheita de caráter moral e de realização espiritual. O mundo gentio de então se encontrava dominado por quatro grandes filosofias, todas derivadas mais ou menos do platonismo anterior dos gregos. Essas escolas de filosofia eram a epicuriana. Essa escola de pensamento dedicava-se à busca da felicidade. Os melhores epicurianos não eram dados a excessos sensuais. Ao menos, essa doutrina ajudou a livrar os romanos de uma forma mais nefasta de fatalismo, pois ensinou que os homens poderiam fazer alguma coisa para melhorar o seu status terrestre. E combateu com eficácia as superstições ignorantes. A estoica. O estoicismo era a filosofia superior das classes melhores. Os estoicos acreditavam que um controle do destino-razão dominava toda a natureza. Ensinavam que a alma do homem era divina, que estava aprisionada no corpo mau da natureza física. A alma do homem alcançava a liberdade, vivendo em harmonia com a natureza, com Deus. Assim, a virtude tornava-se a sua própria recompensa. O estoicismo elevou-se até uma moralidade sublime, a ideais nunca transcendidos por qualquer sistema puramente humano de filosofia. Embora os estoicos professassem ser a progene de Deus, eles não tiveram êxito em conhecê-lo e, portanto, falharam em encontrá-lo. O estoicismo permaneceu como uma filosofia, nunca se transformou em uma religião. Os seus seguidores buscaram sintonizar as suas mentes com a harmonia da mente universal, mas deixaram de ver-se como os filhos de um pai amoroso. Paulo inclinou-se fortemente para o estoicismo quando escreveu Eu aprendi que, em qualquer estado em que me encontre, devo estar contente. A cínica Embora a filosofia dos cínicos remonte a Diógenes de Atenas, eles tiraram uma boa parte da sua doutrina dos ensinamentos remanescentes de Maquiventa Melquisedeque. O cinismo havia sido anteriormente mais uma religião do que uma filosofia. Ao menos, os cínicos fizeram de sua religião filosofia algo democrático. Nos campos e nas praças dos mercados pregavam continuamente a sua doutrina, segundo a qual o homem podia salvar a si próprio se quisesse. Eles pregavam a simplicidade e a virtude e estimulavam os homens a enfrentar a morte destemidamente. Esses pregadores cínicos itinerantes muito fizeram no sentido de preparar a população espiritualmente faminta para os missionários cristãos posteriores. O seu plano de pregação popular estava bastante de acordo com o modelo e com o estilo das epístolas de Paulo. A cética O ceticismo afirmava que o conhecimento era falacioso e que a convicção e a certeza eram impossíveis. Era uma atitude puramente negativa e nunca se tornou difundida de um modo geral. Essas filosofias eram semi-religiosas e muitas vezes eram revigorantes, éticas e enobrecedoras, mas em geral estavam acima da gente comum. Com exceção possivelmente do cinismo, eram filosofias para o forte e o sábio. Não eram religiões de salvação, nem para o pobre, nem para o fraco.